Olá, bom dia pra você. Terça-feira, 24 de janeiro. Eu sou Renata Corsini, o repórter NBR. Começa agora com as notícias do governo federal. As inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, começaram na madrugada de hoje. São mais de 238 mil vagas em instituições de todo o Brasil. Vamos conversar com a repórter Thaisa Dias, que traz os detalhes ao vivo pra gente. Oi, Thaisa, como é que os candidatos podem fazer para se inscrever? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, o primeiro passo para se inscrever é não perder o prazo. As inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, começaram a zero hora de hoje e vão até às 11h59 da noite de sexta-feira, dia 27. São quase 240 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência, tecnologia e instituições estaduais. Isso tudo para o primeiro semestre de 2017. Podem participar os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2016 e não tiraram nota zero na redação. Os interessados devem entrar no site do SISU, que é o sisu.mec.gov.br, informar o número de inscrição e a senha do Enem e escolher, por ordem de preferência, até duas opções de curso. Lembrando, até às 11h59 da noite de sexta-feira. O resultado será divulgado no dia 30 de janeiro e os selecionados deverão fazer a matrícula nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, muita gente que tenta uma vaga em universidade pública pelo SISU dedica horas do dia ao estudo, como é o caso de Gabriela, estudante de Brasília, que conseguiu a nota máxima na redação do Enem e agora vai tentar uma vaga em medicina. Moradora da periferia de Ceilândia, cidade mais populosa do Distrito Federal, Gabriela tem 17 anos, estudou em escola pública e conseguiu nota máxima na redação do Enem. No universo de mais de 6 milhões de candidatos, Gabriela está entre os 77 que conseguiram nota mil. Ela nem precisou fazer cursinho. Para ter sucesso na redação e de quebra uma boa nota geral no Enem, foi preciso disciplina e dedicação. Eu chegava da escola, aí com 7 horas eu começava a estudar e parava 11 horas meia-noite. A maior nota da Gabriela depois da redação foi em matemática. Ela conseguiu 858,7 pontos, enquanto a média nacional foi de 493,95 pontos. Para a brasiliense, o resultado foi uma surpresa. Não esperava que fosse tão, que eu ia conseguir nota máxima, né? Os pais não conseguem disfarçar o orgulho. Foi muito bom, muito. A gente chorou juntas, né, Gabriela? A gente não estava acreditando. Eu acreditava, sim. Porque a gente acredita sempre no filho. Com o bom resultado, Gabriela espera conseguir uma vaga no curso de Medicina na Universidade de Brasília. Para se candidatar a uma vaga em uma universidade pública, o estudante deve se inscrever no Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Podem se inscrever os candidatos que fizeram o Enem em 2016 e que tenham obtido na redação nota que não seja zero. O SISU estará disponível para inscrição no dia 24 de janeiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de janeiro de 2017. Ele concorre a qualquer vaga dentro do país, em uma das nossas universidades públicas. Eu sei que vou ter que estudar o dobro que eu já estudei, só que eu estou muito animada e eu quero começar logo. A lei que alterou as regras para o acesso dos trabalhadores ao seguro-desemprego gerou uma economia de 3 bilhões e 800 milhões de reais ao país. De janeiro de 2015 a dezembro do ano passado, as mudanças nas regras tiraram do sistema mais de um milhão de trabalhadores que recebiam o benefício sem ter direito. Antes, para ter acesso ao seguro-desemprego, o trabalhador demitido podia pedir o dinheiro pela primeira vez se tivesse pelo menos seis meses de trabalho formal antes da demissão. Com a mudança, o tempo mínimo de trabalho subiu para 12 meses, trabalhados nos últimos 18 meses. Estimativas do mercado financeiro mostram um cenário melhor para o custo de vida do brasileiro. O relatório Focus do Banco Central traz projeções de melhora na inflação e nos juros. Mais otimista e confiante, assim está o mercado financeiro para 2017. Esta mudança de ânima em relação à economia do país se reflete no boletim Focus do Banco Central, publicação semanal com projeções de cerca de 100 analistas. Pela terceira semana consecutiva, o IPCA, considerado índice oficial de inflação, recuou. Caiu de 4,80 para 4,71%. Ao mês, esse indicador estava em 4,85. Para 2018, a previsão é de inflação a 4,5%, exatamente o centro da meta definida pelo governo. Além da inflação, a expectativa para a redução dos juros básicos da economia também melhorou. A previsão para a taxa Selic, que era de 9,75% no fim deste ano, agora já é de 9,5%. Mas o que isso significa para as empresas e os cidadãos comuns? Para essa pergunta, há mais de uma resposta. E elas vão desde mais estabilidade e aumento do poder de compra dos consumidores, até melhores condições de planejamento e investimentos para as empresas. O empresário terá mais condições de produzir a custo menor, vai aumentar a margem de lucro dele e ele vai poder pensar em expandir a sua produção e talvez expandir a sua fábrica em tamanho maior para atender uma demanda que venha daqui a um ano ou dois anos. Ele tem que se precaver anteriormente. Quem sente no cotidiano e no bolso as variações da economia já percebe essa melhora no horizonte. Acho que agora vai ficar um pouco melhor. Ano passado foi muito difícil devido ao desemprego, mas esse ano com a instabilidade econômica eu acho que melhora. Esse ano, para mim, pelo menos tem sido melhor. De acordo com o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, toda essa melhora no ambiente econômico já é resultado das reformas colocadas em prática pelo governo. Segundo ele, os próximos passos são a retomada do crescimento e da geração de empregos. O emprego já é algo que demora mais tempo, mas ele virá. Nós temos alguns estudos que estão mostrando que essa retomada será lá para o mês de setembro, outubro deste ano. Neste ano de 2017, temos motivos para um otimismo e fincar as bases para o crescimento mais robusto em 2018. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho